A polícia civil da cidade de Coruatá, em uma operação com a polícia militar, conseguiu deter três pessoas na noite da última sexta-feira. Entre os detidos tem uma mulher. Essa mulher, ela foi presa pela polícia na cidade de Peritoró. Ela estava trazendo para Coruatá, do estado do Pará, mais de um quilo de cocaína. Quando chegou em Coruatá, a polícia interceptou dois homens. Esses iriam pegar a droga. Todos estão detidos. O delegado de polícia civil da cidade de Coruatá, Rafael da Rocha Martins, disse que essa mulher já tinha sido presa, ano atrás, no estado de Goiás, pelo mesmo crime. Tráfico de drogas. Os três foram detidos e agora vão responder pelo crime. O delegado falou dessa operação e das investigações que chegaram até o trio que foi detido naquela noite chuvosa da última sexta-feira. A polícia fez a prisão de três pessoas. Entre essas pessoas tem uma mulher. O que a polícia já colheu de informação desse trio que foi detido aqui em Coruatá? Na realidade, tudo se deu a princípio através de uma denúncia que chegou ao conhecimento da polícia militar, que a polícia passou e a polícia civil conseguiu identificar o ônibus que essa mulher viria da cidade de Belém, do estado do Pará, para a cidade de Coruatá. Essa mulher já tinha o costume de fazer isso, né? Ela já tinha sido presa no ano passado na cidade de Goiás, também transportando droga de outros estados aqui para a cidade de Coruatá, mas foi interceptada lá em Goiás pela polícia numa abordagem e foi presa lá na ocasião no estado de Goiás. A polícia militar nos repassou a informação, né? A gente conseguiu, com a ajuda da SENAR, que é a inteligência da polícia civil, identificar o ônibus que essa mulher vinha, a linha que ela ia fazer, né? E as cidades por onde essa linha ia passar. E o destino final, a cidade de Peritoró. Então, a polícia militar, ela montou aqui uma operação, né? Aqui na cidade de Coruatá e também na cidade de Peritoró e conseguiu, assim que a mulher desceu do ônibus, conseguiu pelas características, né? Identificá-la, fizeram uma abordagem, verificaram a bagagem e na bagagem foi encontrado aproximadamente um quilo e meio de substância semelhante à cocaína. Em conversa com as mulheres policiais militares, indagando ela sobre a entrega da droga para quem seria, ela declinou que essa droga ia ser entregue para um indivíduo aqui, na, se não me engano, no bairro Cajueiro, na cidade de Coruatá, o indivíduo conhecido como Gordinho. Então, os policiais vieram em diligência, né? De Peritoró até a cidade de Coruatá e outra equipe da polícia militar que já estava aqui conseguiu interceptar no caminho, né? Os dois indivíduos na motocicleta, inclusive um dos indivíduos que vinham com o Gordinho era esposo da mulher que foi preso, né? Conhecido como de Assis. Então, a polícia militar prendeu a mulher em Peritoró e a outra equipe da polícia militar prendeu também aqui na cidade de Coruatá os dois indivíduos. Então, a operação é bem exitosa, a operação em conjunto, né? E conseguiu prender essas três pessoas por tráfico interestadual de drogas. A droga vinha da cidade de Belém, no estado do Pará, e ia ser distribuída aqui na cidade de Coruatá. Então, como eu lhe falei, ela já foi presa antes, né? Já foi presa outras vezes, outra vez, melhor dizendo, a gente vai verificar também o histórico dela junto à companhia, com a empresa, as empresas de ônibus, né? Para saber quantas viagens essa mulher realizou em um período de um ano, dois anos, para saber o itinerário que ela fazia, entendeu? E determinar a frequência que ela viajava. Mas, como eu já lhe falei, ela já tinha sido presa. O Gordinho também já era conhecido, né? Traficante conhecido. Foi preso no ano de 2020 por tráfico, inclusive. Na época, a mesma substância que foi encontrada na sexta-feira, foi a substância que, Gordinho, foi preso também em 2020. Então, eu trabalhava com a substância de cocaína, né? Revenda. E a operação bem exitosa, né? Tirou um baque forte, né? Que a gente sabe que a cocaína, o preço da cocaína no mercado, ele é bastante alto, né? Um quilo e meio de cocaína aí é um prejuízo de quase 50 mil reais para a facção criminosa. E a operação é exitosa, tanto da polícia civil quanto da polícia militar. Os três são da cidade de Corotá? Os três são da cidade de Corotá.